Marcos Mion, hein? As 10 maravilhas do mês 10. Libertadores, eliminatórias, jungle fight, cinema, balas da vida, sombrasil, tomorrowland, final do lip-sync, quem quer ser um milionário? E dois anos desse gatadinho aqui, ó. Em outubro, faz dois anos que o Caldeirão é comigo. Vamos fazer um bolinho pra comemorar? Um bolinho de parabéns com a Ana Maria? Muito saborosíssimo. E vai todo mundo me ousar no Calderola. Pra você, eu digo sim, meu bem. No Domingão, a Batalha do Lip-sync chega ao fim. E nós temos a volta do quem quer ser um milionário. Em Falas da Vida, uma homenagem ao Dia Internacional dos Direitos da Pessoa Idosa. A velhice não é o fim de nada. Só envelhece quem está vivo. Som Brasil é com a marrom. E Deus foi muito bom pra mim. Que me deu a sua oportunidade de cantar nessa terra. E o som do mundo é no Tomorrowland. E em outubro, também vamos saber quem serão os finalistas da Libertadores. E ainda tem mais dois jogos do Brasil nas eliminatórias da Copa. Para fechar, Jungle Fight, que é o maior evento de MMA da América Latina. E o cinema na Globo, com filme bom, outubro inteiro. Alô, é bom estar aqui. Tem mala pra despachar? Serve essa aqui, ó, sem alça. Mês 10, nota 10 na Globola. Faz plim-plim. Mês 10, nota 10 na Globola. Mês 11, nota 11 na Globola. Mês 11, nota 11 na Globola. Mês 11, nota 11 na Globola. Tchau.